Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês três momentos incríveis, três projetos, três sonhos que eu realizei na São Judas. O primeiro, em 1997, quando eu passei no vestibular e fui aceito como aluno da São Judas. Eu concluí o curso de administração no ano 2000 e toda a minha vida profissional mudou desde então. Um segundo projeto que também realizei foi me tornar docente em 2005 e em 2014 eu fui aceito como professor da Universidade de São Judas Tadeu. Que alegria! Hoje eu sou professor da área de gestão e negócios, atuo em disciplinas maravilhosas, tenho alunos fantásticos, estou à frente de projetos de extensão que transformam a vida das pessoas, da comunidade, dos alunos e a minha vida. E um terceiro projeto que também tem me enchido muito de alegria, minha esposa hoje é aluna da Universidade de São Judas Tadeu. E quem sabe, dentro e em breve, uma futura docente. Bom, essa é a minha história com a São Judas. Ela me ajudou a realizar os meus principais projetos e faz parte desses projetos. Muito obrigado, São Judas.